Nós dizemos replay, mas é escrito com AI e não AY, exatamente porque é replay de AI Artificial Intelligence. É um nome que inclui estes dois conceitos, o facto de podermos fazer um replay ao vídeo que passou online e perceber o que é que funcionou, e fazemos-lo com Artificial Intelligence, portanto AI, e daí o nome replay. Olá e sejam bem-vindos ao The Next Big Idea. João Vieira Costa e Francisco Pacheco começaram por trabalhar juntos numa agência de marketing digital e acabaram a fundar uma startup que recebeu recentemente cerca de 4 milhões de euros de investimento. A startup chama-se replay e recorre à inteligência artificial para ajudar as empresas a tirarem o melhor partido dos vídeos publicados na internet. Na era do TikTok, do YouTube e do Instagram, as empresas estão cada vez mais focadas em monitorizar o investimento que fazem nestas plataformas, o que, por sua vez, está a transformar a internet num espaço onde o vídeo domina. Porquê é que o meu vídeo funciona neste canal e não no outro canal? Porquê é que o meu vídeo funciona para este tipo de cliente e não para aquele tipo de cliente? Não existem respostas a estas perguntas. Daí é que surge a replay, esta nova categoria que é utilizar um novo tipo de inteligência artificial, completamente recente no mundo todo, que é muito, muito raro, que se chama a visão computacional. E, pela primeira vez na história, aplicar a visão computacional é entender porquê é que cada vídeo funciona em cada país do mundo, para cada tipo de audiência e em cada canal. Nós conseguimos ver várias categorias, por assim dizer, dentro do vídeo. Conseguimos ver categorias core, que são, por exemplo, as cores, o texto, a duração do vídeo, que são características comuns a qualquer tipo de vídeo. Mas depois conseguimos ver outra categoria de elementos que se chamam costume tags, ou seja, categorias personalizáveis. Pela primeira vez na história, nós permitimos a um cliente personalizar a inteligência artificial para reconhecer qualquer tipo de elemento que o cliente quiser dentro do vídeo. Ou seja, se o cliente, por exemplo, estiver a vender barras de chocolate e tiver 50 barras de chocolate, ele consegue definir a nossa inteligência artificial para reconhecer cada uma das variações do seu produto e depois perceber qual é que é a variação do seu produto, que tem uma melhor performance no mundo todo, em qualquer um dos canais em que está presente. O que é que causou, por exemplo, mais likes, comments, shares, mas também o que é que causou mais vendas. Nós integramos com os canais que nos dizem essa informação. A tecnologia da Replay já é utilizada por clientes de todas as indústrias, da saúde ao consumo, mas a primeira onde o software começou a ser aplicado foi a do gaming. E não foi por acaso. É uma área que tem um crescimento altíssimo. Todas aquelas aplicações que nós vemos no nosso dia a dia, dentro da indústria de mobile, o gaming representa mais de 50% de toda a receita gerada. É mais avançado do ponto de vista tecnológico. É sempre lá onde começam as primeiras tendências. Todos nós sabemos que, por exemplo, o Slack, que é agora uma plataforma que todos nós usamos, veio de uma empresa que era uma empresa de gaming, que se transformou depois numa empresa que é o Slack. E, neste caso, a internet está-se a tornar em 80% vídeo e gaming é a indústria que está mais avançada para responder a esta nova transformação de um nível mundial. E daí o nosso foco inicial é em gaming. Cada cliente nosso possui vários vídeos ao mesmo tempo a correrem nas plataformas online. Sejam eles o Facebook, o Google, o Snapchat, o TikTok. E, para eles ocuparem esses espaços publicitários, eles precisam de investir diariamente certas quantias de dinheiro. Nós, neste momento, através da nossa plataforma, temos 2.5 mil milhões de investimento em vídeo a passar por ano através da replay. A startup portuguesa quer não só ser pioneira, como posicionar-se para ser líder, pois antevê que novos concorrentes irão aparecer. O que a coloca em posição privilegiada para responder à pergunta que tantos fazem? Qual é, afinal, o segredo para um vídeo correr bem? É uma 1 million dollar question no que é que funciona. Enquanto que os conteúdos de curta duração são consumidos em commuting, ou seja, quando estamos a viajar de um sítio para outro, por exemplo, de casa para o trabalho ou de volta, esses são os conteúdos de short video, que são mais consumidos. E depois os conteúdos de long video são consumidos. Quando estamos no fim de semana a relaxar e pretemos ver um filme, vamos à Netflix. Mas, em ambos os casos, é muito importante perceber que o consumidor está a ser exposto a um nível de conteúdo altíssimo e que existe uma urgência de perceber o que é que o consumidor pretende, de facto, ver. Nós conseguimos perceber que, obviamente, varia muito de acordo com a plataforma, de acordo com o país do mundo, de acordo com o contexto e de acordo com o produto e a categoria do produto que estamos a vender. O melhor ensinamento, o melhor insight que tivemos até agora é testar sempre e nunca descartar hipóteses à partida, porque já vimos conclusões que seriam muito pouco prováveis em termos de o que é que funciona para cada canal e, obviamente, utilizar um sistema de inteligência artificial que permita tirar essas conclusões. A história da Newsroom também começa antes da ideia da startup ter ganho forma, com os dois sócios e amigos que discutiam entre si problemas da desinformação. Pedro e Jenny conheceram-se na universidade, quando estudavam em França, e depois foram os dois trabalhar para Dublin, ele no LinkedIn e ela no Google. Decidiram, entretanto, largar os seus empregos e lançar o The Newsroom para combater a desinformação e permitirem que as pessoas conheçam melhor o conteúdo que consomem. O produto que estamos a desenvolver é um plugin de browser, portanto, uma extensão que se adiciona ao browser onde se está a pesquisar e que, à medida que o utilizador está a ler notícias, seja em qual plataforma for, portanto, pode ser num jornal online, pode ser num site de social media, à medida que passar por um artigo de jornal, uma notícia de jornal, vai ter imediatamente uma avaliação da fiabilidade desse artigo. Portanto, numa primeira instância, vai ver o nosso logotipo em verde, amarelo ou vermelho, e depois, uma parte que é muito importante para nós, é a parte da transparência. Portanto, ao clicar nesse logotipo, o utilizador vai conseguir perceber exatamente o que é que o nosso algoritmo tomou em consideração para fazer essa avaliação desse artigo em específico. Essa avaliação toma em consideração cinco critérios-chave. Um deles é qual é a fonte da informação, portanto, qual é aquele jornal, qual é a qualidade desse jornal, se há informação transparente em relação ao autor do artigo, se há referências a outros artigos de qualidade, e depois, uma parte essencial é fazer cross-referencing de informação, ou seja, quais é que são as afirmações-chave que estão nesse artigo, e será que essas afirmações foram validadas por outras fontes de qualidade? E a parte final também é parte do bias, ou seja, como é que essa informação está a ser posicionada. Um aspecto que tem estado também muito na aceleração do crescimento da desinformação online são os modelos de negócio muito baseados no advertising, no marketing, porque no marketing aquilo, a métrica que mais importa é o que se chama o engagement, é as interações com o conteúdo. E muitas vezes, conteúdo que é mais enviesado, que é mais sensacionalista, acaba por ter uma atração muito maior e acaba por gerar muito mais interesse, e por sua vez, mais dinheiro para advertising, para marketing. Do lado da Newsroom, o que nós fazemos, o nosso primeiro produto, vai ser completamente gratuito para todos os utilizadores. E isto é porque, em primeiro lugar, a Newsroom é uma startup de impacto, e portanto, nós acreditamos que ao dar esta solução de forma gratuita, podemos maximizar ao máximo o impacto que estamos a criar. Por outro lado, também nos ajuda a ter insight sobre como é que a desinformação se está a espalhar online, como é que a informação de qualidade também se está a espalhar online. No próximo ano, em 2022, iremos lançar um novo produto, que será uma plataforma de descoberta de notícias, que será apoiada por um modelo de membership. Portanto, um utilizador pagará um certo FII para ter acesso a esta plataforma, onde terá uma série de conteúdos de qualidade, com uma série de aspectos que ajudam a ter uma interação fácil sobre esses conteúdos. Foram as histórias que selecionámos esta semana, mas podem ficar a par de tudo o que se passa no mundo da inovação e das startups na nossa newsletter Next, enviada todas as segundas-feiras e que podem aceder através do QR Code que mostramos neste ecrã. Obrigada por nos acompanharem, fiquem bem e até para a semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho